E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, muito ótimo e hoje eu vou fazer os melhores easter eggs e referências de Stranger Things 2, ok? Já que eu já fiz do Thor Ragnarok, né? Então, por que não Stranger Things 2? Então se prepare porque vocês vão a uma viagem aos anos 80. Então, sem rolar, let's bora! Com tanto quanto óbvio, é quando a jovem Maxine, que prefere ser chamada de Maxi, adota o nome de um filme já bem conhecido entre a gente, que é Mad Max, que foi lançado em 1988. E mais tarde, existe outra referência ao filme, quando o empregado do salão de jogos pede desculpa a Max, chamando ela de Road Warrior. Que é no original, esse é o título do segundo filme da saga Mad Max, que estreou no Brasil em 1982, com o título de Mad Max 2, A Caçada Continua. Logo no primeiro episódio, vemos o entusiasmo dos garotos com um jogo chamado Dragon Slayer. O Dustin quase consegue o objetivo de salvar a princesa, mas, inevitavelmente, ele perde para sua grande frustração. E o Lucas aproveita esse momento para lembrar a todos que ele é o único que conseguiu vencer o Dragon Slayer e a princesa é sua. Esse romance do game reflete o triângulo amoroso que viria a ser protagonizado por Dustin, Lucas e Max. Tal como no jogo, é o Lucas quem consegue a princesa da vida real e não o Dustin. E temos uma referência ao filme ET, o extraterrestre. As referências do filme aparecem na fantasia escolhida pela Eleven e uma prateleira do Dustin, na forma como o garoto cria uma trilha de comida para atrair o Dart também. A temporada teve muitas brincadeiras, entre aspas, com o código Morse. E uma delas que não ficou claro é a batida secreta entre o Hopper e a Eleven. Ele bate duas vezes, aporta, pausa e volta a bater, dessa vez, três vezes, que significa we, ou seja, numa tradução, nós. E esse foi um easter egg que foi revelado diretamente pela Netflix no seu Twitter oficial. Por 353 dias, o Mike chamou Eleven todas as noites, nunca desistindo da garota. Então é só você somar os números 3, 5, 3 e você obtém o número 11. Eu te liguei toda noite. Toda noite, por 353 dias. Eu ouvi, Mike. O visual do Monstro das Sombras lembra das criaturas imaginadas pelo escritor HP Lovecraft. Segundo os irmãos Duffer, o objetivo era criar um ser que está além da compreensão humana. E durante a temporada nós vimos o número 515 se repetindo algumas vezes. Seja no horário que o Hopper chega em casa e a Eleven nunca sabe dizer 515, ou no número da localização onde a sua mãe está. Mas vamos somar então. 5 mais 1 mais 5 dá 11. Então, né, os irmãos Duffer adoram usar esse número. 5, 1, 5? 515. É. Isso. E uma cena do passado do Hopper e da Eleven mostra o policial lendo para a menina uma parte bem triste do livro Annie the Green Gabbles. Sabendo que o Hopper foi pai de uma garota chamada Sarah. E na primeira temporada nós vimos ele lendo esse livro à sua filha quando ele estava no hospital. A escolha do mesmo livro mostra a importância da Eleven na vida do policial. Enquanto a relação com ela é uma segunda chance para ele ser pai novamente. A comédia escrita por John Hooks e estrelada por Michael Keaton foi a escolha do Bob para a noite de filmes. O filme Dona de Casa por Acaso, o Keaton vive um homem que depois de ser demitido assume as tarefas domésticas de casa enquanto a mulher trabalha para sustentar a família. Dona de casa por acaso? Uou! Perfeito! Onde a mamãe guarda as provas de... E na primeira cena da aula do elenco mirim nós temos praticamente uma repetição da cena de aula no filme Curtindo a Vida Doidado. Com direito até a uma menina entendiada estourando uma bola de chiclete e tudo mais. Bem aqui neste ponto. Alguém sabe como isto foi chamado pelo vice-presidente Bush em 1980? Alguém sabe? Não, eu não falei errado. Eu não engasguei. São exatamente 100 bilhões. Então vamos procurar um monte de fantasias que nós temos na noite de Halloween dos anos 80. Que nós primeiramente temos a Max, que ela aceita o convite dos garotos para ir junto ao tradicional gostosuras e travessuras, mas ela parece preparada para assustar todo mundo, usando uma máscara do Michael Myers, que é o famoso vilão da franquia Halloween. Sério? Eu como uma tigela inteira de chocolate direto. E um dos garotos que assusta o Will está usando uma máscara de rock, o que se tornou a maca da franquia Sexta-feira 13. E o parceiro de festa do Billy está fantasiado de Johnny, o vilão integrante do Cobra Kai, interpretado por William Zabka no Karate Kid A Hora da Verdade. E você deve ter ficado na dúvida quais eram as fantasias do casal Steve e Nancy. Inspirados no filme Negócio Arriscado, Steve e Nancy foram vestidos os personagens interpretados por Tom Cruise e Rebecca DeMorning. Agora tem o novo rei do barril, Harrington. É, é isso aí. Igual é essa, Harrington. E uma das fantasias do Dia das Bruxas, que um dos jovens usa, é a fantasia do treino do Rocky em uma só. Ele pegou dois filmes, do Rocky 1, O Lutador, e o Rocky 2, A Revanche, fez em uma roupa só. A fixação dos irmãos Dunfer com o número 11 é fora de série. Até mesmo no rádio, onde o Hopper e a Eleven se comunicam via código Morse, a frequência que eles usam é a frequência de canal 11. E eu suspeito que o Dustin não assistiu o filme Gremlins, ou teria tido mais cuidado na hora de adotar um animal desconhecido. No filme de 1984, existem três regras essenciais para que o Moguai não se transforme no Gremlin. Ele não pode ser molhado, não é para dar comida para ele depois da meia-noite e mantém a luz afastada dele. A terceira regra é compartilhada com o Dart, a criatura interdimensional que o Dustin adotou e que não aguenta a luz. Essa é uma referência sutil à regra menos famosa do filme, que é icônico dos anos 80, e um aviso sobre a verdadeira natureza do bichinho. Vai lá, come. Muito quente. Desculpa, não me quente. E a forma como o Devorador de Mentes infecta Will é muito similar ao do filme O Enigma de Outro Mundo, com os tentáculos da Coisa, que invadem seus hospedeiros. Além disso, o monstro da série é chamado por Joyce de Coisa, que também gosta de frio e é combatido com fogo, como no longa de 1982. Outra referência, na verdade, bem óbvia, é a referência à Caça Fantasmas, mas não somente no capítulo do Halloween. Nós também temos influência do filme nessa temporada inteira, até mesmo na relação do Devorador de Mentes com os Democães, que nós vemos uma relação com aquelas estátuas de cachorros e a entidade que possuía o corpo de Sigona River. Um easter egg bem divertido é quando o Bob encontra o famoso X na parede dos buyers e ele pergunta se os X marcam o lugar do tesouro, o que é curioso, já que o ator que esteve em Goonies, aonde eles realmente perseguiam o mapa do tesouro. A cena em que a Kelly ensina a Eleven a usar sua raiva para aumentar os seus poderes e concentrar sua energia é muito semelhante a várias histórias dos X-Men. Assistindo a cena, fica difícil não fazer as óbvias comparações com o momento em que vemos o Charles Xavier ensinando o Eric Lancer a usar os seus poderes em X-Men 1ª classe. É claro que no caso de Stranger Things, as personagens estão em papéis inversos, como se fosse o Eric ensinando Charles e não o contrário. A Nancy e o Jonathan tem cicatrizes combinadas do corte que fizeram para atrair o Demon Gorgon na primeira temporada. A marca lembra as crianças de Itch a coisa que carregam depois do seu pacto de sangue. Quando os soldados chegam para atirar fogo no cipós do Devorador de Mentes, o Will cai no chão e agonia fazendo barulho muito esquisito. E se você já ouviu um barulho semelhante em algum lugar, foi no filme Os Invasores de Corpos. E uma referência que é quase literalmente jogada na sua cara. É todo o arco envolvendo o pobre Will nessa temporada e tem uma pitada do filme O Exorcista por trás disso. O Will se comporta como se ele estivesse possuído e as reações do Joyce são similares à mãe de Reagan. O menino também manda uma mensagem para dizer que continua dentro do seu corpo. E antes de ser exorcizado com o calor, ele pega a mãe pelo pescoço como no filme do William Fredrick. E outra referência à X-Men é o truque da Kelly para esconder a gangue com seus poderes, que lembra a estratégia do Charles Xavier no filme X-Men Primeira Classe. E a série inteira, desde a primeira temporada, é muito baseada nos Goonies. Mas essa cena em específico, com o elenco menin quase todo reunido, todos encapuzados, enfrentando os democães, com o direito ainda a oferecer um doce para a besta amiga, é muito igual. O McOver de Dustin para o baile lembra o de Duck no filme escrito por John Huggs, A Garota de Rosa Shocking. A chegada da Eleven à festa também remete à entrada da personagem de Molly Higgard. E aí, pessoal, você viu que tem muitos easter eggs em Stranger Things. Mas, e aí? Eu esqueci de colocar algum aqui? Não esquece de deixar de colocar aí nos comentários. Curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu, falou e até mais. Obrigado.